Eu tô aqui com a Ana Maia, uma arquiteta talentosíssima, que fez o projeto da cobertura aqui no CICS. Eu vou pedir para ela nos contar um pouquinho de como que foi compor esse projeto, o que te inspirou, Ana? Então, acho que a inspiração foi a primeira reunião com o cliente, que quando ele chegou aqui ele falou assim, não importa o que você faça, eu quero um local para eu olhar o mar, um sofá, uma poltrona, o que for. Então, enfim, o desafio estava lançado. Aqui a gente teve que ampliar para poder fazer sofá virando para os dois lados, para o estar e para o terraço, para o mar. E a cozinha, a gente acabou entrando um pouquinho no terraço da cobertura para fazer uma área gourmet. Então, ficou uma área de integração muito gostosa e toda ela aberta para o mar. Então, acho que foi o que iniciou o projeto, direcionou todo o projeto. Nós temos um grande protagonista, uma grande protagonista que é a Vista. Nossa, a Vista aqui é incrível. É incrível, acho que o projeto teve que girar em torno disso, né? Sim, com certeza. Mas após esse desafio, se tornou algo muito prazeroso também. Aqui eu vejo que tu usou cores claras, algo que remete a essa leveza da praia. Isso foi uma tendência também entre você e o cliente? Sim, foi uma proposta de fazer uma coisa voltada para o mar mesmo, né? Então, madeira clara, cores claras em tudo. O móvel, a gente trabalhou a questão contemporânea, entramos com cinza também, mas muito claro, né? Tudo muito claro. Então, as cores mais quentes, né? Porque de azul a gente já tem o mar. É verdade, perfeito. Então, quero agradecer a Ana, muito obrigada. O projeto está realmente lindo, a gente é fã, né? Essa cobertura é incrível no SICS, no Residencial SICS, na Praia do Novo Campoeste. Muito obrigada, Ana. E te desejamos muito sucesso, muitos projetos, né? E que a gente tenha mais parcerias pela frente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.